Na porta do hospital em que uma das vítimas trabalhava o aviso de luto. Foi por onde o cortejo do velório passou, com várias ambulâncias e carros. Maria do Socorro, a Socorrinha, como era conhecida, era da área de enfermagem. Uma profissional definida pelos colegas como competente e que sempre trabalhava com um sorriso no rosto. Profissional, por qualquer hora que precisasse dela, podia contar com ela. Um exemplo de amizade que ela tinha com todo mundo. A Socorrinha, ela nos ensinava muito mesmo, a gente trabalhava na emergência. Nós éramos do mesmo plantão, mesma turma, na mesma equipe. E era muito bom trabalhar com ela. A cidade toda está em luto. A outra vítima do acidente também era servidora da saúde. Kênia Beatriz trabalhava como agente de saúde e estava na ambulância porque tinha consulta marcada no gol. São duas funcionárias da saúde que Nazário está em luto. Uma tristeza porque a cidade interior perdessem duas funcionárias. E sem falar que as duas são amigas de todo mundo. Todos os envolvidos no acidente são de Nazário. E segundo a polícia militar, eles estavam na GO 060, quando o ocupante da caminhonete, que iria para a Anicuns, fez o retorno aqui na esquerda. A ambulância vinha logo atrás, na GO 060. E aqui aconteceu uma forte batida. A gente percebe aqui, ó, vários estilhaços, pedaços, tanto da caminhonete como da ambulância. E na grama, ali do outro lado, vários pertences pessoais das pessoas que se envolveram nesse acidente. Na ambulância, tinham cinco pessoas. O motorista, duas servidoras da saúde, uma gestante em trabalho de parto e o marido dela. E na caminhonete, duas pessoas que foram levadas para ter atendimento médico em uma unidade de saúde de Santa Bárbara de Goiás. Em relação às pessoas que estavam na ambulância, as duas servidoras da saúde morreram aqui mesmo no local. E o motorista, a gestante e o marido dela foram levados ao UGOL, em Goiânia. O bebê também morreu. O marido e o motorista já receberam alta. E Erika Divina Rodrigues Silva, a que estava grávida, segue na UTI e o estado de saúde é grave.